Em 2017, todo mundo ficou em choque quando saiu aquela notícia lá de que o Capitão América era, na verdade, um membro da Hydra, né? Um agente duplo que tava enganando todo mundo, todos esses anos, todo o tempo, ele era um agente duplo. Isso rolou naquele arco Império Secreto, uma das boas histórias, inclusive, da Marvel dos últimos anos. Trouxe aqui pro canal, falei muito sobre si. Agente duplo, Capitão América é agente duplo. Felizmente, quando chegou no final, tava tudo mais ou menos em ordem. Tudo no lugar, e o Capitão América era do bem de novo. Mas como é que foi isso? O que que rolou exatamente que fez o Capitão América virar vilão e depois virar herói de novo tão rápido? Vem comigo que a gente vai explicar essa história toda agora. Ei, né, Stranks? Fetor aqui. Império Secreto é basicamente o arco onde a Hydra consegue tomar o controle dos Estados Unidos. Finalmente, depois de sei lá quantos anos, os nazis conseguiram dominar os Estados Unidos. Mas isso só rolou porque eles também conseguiram controlar o Capitão América. Não entendeu? Vamos lá então, né? Pra entender o que acontece em Império Secreto, a gente vai ter que voltar pra outro crossover da Marvel, que foi Vingadores Standoff. Nesse arco, né, uma coisa importante que acontece é que o Kubik, que é um cubo cósmico, tipo o Tesseract, sabe? Só que com consciência e vida própria. Esse cubo pega o Capitão América e rejuvenesce ele. Nessa época, o Steve Rogers já tava lá com seus 90 anos e aí o Kubik rejuvenesce ele e faz ele voltar ativa. Só que isso não veio de graça. Não existe almoço grátis. O Kubik tava sendo controlado pelo Caveira Vermelha, arco inimigo do Capitão América. Então ele não só deixou o Capitão América jovem de novo, mas jovem não é neném, não. Jovem como tá ali naquele pôster ali, como você conhece, né? Como ele também, na verdade, reescreveu toda a realidade pra fazer o Capitão América sempre ter sido um agente da Hydra infiltrado. Um agente duplo e principalmente o empregado do Caveira Vermelha recebendo ordens diretamente dele. E assim foi feito. O Kubo Cosmo, esse Kubik, que altera a realidade, alterou a realidade do Steve Rogers. Reescreveu toda a história dele. Ele era velho, o Kubo transformou ele como ele era, como a gente conheceu, com aquela feição que a gente conhece, como tá ali. E ao mesmo tempo reescreveu a história. Fez um pacote completo. Voltou ele pra como todo mundo conhecia e ao mesmo tempo fez ele um agente duplo mal. Beleza, né? Até aí tudo bem, né? Então vamos continuar. O Steve Rogers, agora do mal, fez vários esquemas. Armou vários planos pra derrotar os Vingadores e assumir o controle do governo dos Estados Unidos. Tudo com Caveira Vermelha por trás. E realmente ele derrotou o Falcão, o Homem-Aranha, que aí já era o Miles Morales. Uma galera toda, mas alguns passaram pro lado dele. Foram enganados, corrompidos por esse Capitão América do mal. Então o que acontece? O Jusceiro, a Feiticeira Escarlate, o Visão. E acredite se quiser, até o Thor, todos esses apoiaram o Capitão América da Hydra. E ele ainda encontrou o Bruce Banner, que tinha acabado de ser ressuscitado. E usou o Hulk como uma arma contra os Vingadores. Ah, e nesse meio tempo, né? Enquanto a galera ainda descobria que ele era da Hydra e tudo mais. O Steve Rogers ainda matou o Caveira Vermelha. E assumiu ele mesmo o comando da Hydra também. O cara tava simplesmente imparável, um absurdo. Capitão América do mal ficou muito badass. O Capitão América do mal tocou o terror nos Estados Unidos inteiro. Ele chegou a destruir a cidade de Las Vegas, que praticamente sumiu do mapa. E ainda prendeu a cidade inteira de Nova York numa dimensão escura, só pra tentar eliminar todos os heróis de uma vez. O objetivo dele era, na realidade, conseguir o poder de um cubo cósmico, que é uma ferramenta praticamente invencível. Nessa ideia, antes da manopla do infinito, até o Thanos queria um desses cubos. Então a Hydra foi recuperando os pedaços desse cubo e quase que o Capitão América conseguiu juntar tudo mesmo. O que seria praticamente o fim do universo. Ainda bem que surgiu de última hora um herói pra impedir que ele tivesse acesso a esse cubo. Sabe quem era esse herói? Ele mesmo. Steve Rogers, o Capitão América. Calma, tá confuso mesmo, mas eu explico tudo. Lembra do Kubik, o outro cubo cósmico lá, consciente, que rejuvenesceu o Capitão América e deixou ele do mal, a mando do Caveira Vermelha? Então, galera, como o Kubik, que na verdade tem a forma física de uma garota bem fofa, é um cubo consciente, ele tem as memórias do que era o Capitão América antes dessa transformação. Sabendo disso, o Soldado Invernal, com a ajuda do Homem-Formiga, vai até ela, até essa garotinha, né? Essa menininha aqui é o Kubik. E consegue usar o último fragmento do cubo cósmico, aquele que o Steve Rogers da Hydra quer, pra dar mais poder pra ela e ela consegue reverter o mundo ao que era antes da Hydra tomar o controle dos Estados Unidos. Além de trazer o Steve Rogers de verdade, o bom, de volta pra realidade. O Capitão América bom volta e tem uma luta épica contra o Capitão América do mal, que além de ter o poder do Capitão América, ainda tem uma armadura parecida com a do Homem de Ferro, que a essa altura nem tava vivo direito. Era só um holograma, praticamente só a inteligência artificial. A luta é tão bruta, Steve Rogers contra Steve Rogers, que o Capitão do bem precisa da ajuda do Thor. Na verdade, da Thor. Porque, na verdade, era Jane Foster. Então ele usa o martelo Mjolnir nessa batalha e o escudo. Porque nessa época o escudo tava com o Sam Wilson, Falcão. No final, é claro, ele devolve Mjolnir pra Jane Foster, ele devolve também o escudo pro Sam Wilson. Ele não quer causar nenhuma mudança drástica e dá pra dizer que é assim mesmo que termina. Sem muita coisa diferente. A não ser por Las Vegas, né? Que continua destruída. Não tem jeito. O Capitão América da Hydra foi preso. Não foi morto. Então nada impede que ele acabe voltando um dia pra assombrar o Steve Rogers e os outros heróis. Tipo, é um baita de um vilãozão. O Capitão América do bem teve, logo depois disso aí, um arco, até, de redenção pra ele. Foi bem bacana. Ele teve meio que recuperar a reputação que o outro Capitão América destruiu totalmente. Levou um tempo até o governo confiar nele de novo. Por exemplo, pra você ter noção. É como você, por exemplo. Tem um clone que sai por aí fazendo caca atrás de caca. Depois o clone é preso. Cabe a você voltar lá e desfazer tudo que ele fez, né? Pra não deixar essa imagem ruim que ele deixou. O seu clone. Depois de mais um tempo, ele voltou, inclusive, a ser o Capitão América de fato. Porque o escudo tava com o Falcão. Você lembra disso? Mas depois de algum tempo, o Steve Rogers voltou a ser o Capitão América mesmo e permanece assim até hoje. Ou pelo menos até alguém usar algum poder que altere a realidade de novo e resolva colocar a Hydra no poder. Que é uma das piores coisas que podem acontecer, né? Foi assim, então, que a Marvel levou o Capitão América pro fundo do poço e trouxe de volta. Mas, galera, fala aí. Você chegou a ler essa história inteira? Você curtiu? Eu posso, inclusive, trazer essa história completa, né? A história completa de Império Secreto. Basta você comentar aqui embaixo. Mas, enfim, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você ainda acha, depois desse vídeo, que a Marvel deu mole? A Marvel vacilou, não precisava dessa história? Ou foi bacana? Foi fantástico isso aí? Botar Capitão América do mal contra Capitão América do bem. Ainda tem o Capitão América do mal preso em algum lugar, sabendo que ele pode voltar e um baita do vilãozão. E se você quiser que eu traga pra você a história completa do Império Secreto, coloca aqui embaixo. Obrigado de coração. Não esquece o joinha. Não esquece o joinha e se inscreve aqui. A sua inscrição é o top do top. É o que faz a máquina dos quadrinhos funcionar aqui. Eu sempre vou trazer conteúdo pra você. Aqui você realmente vai ficar por dentro de histórias em quadrinhos. Basta você assistir os vídeos. Obrigado de coração. E Hail Hydra... Não, não, isso não. Até a próxima. Valeu, fui!